Fala galera, aqui é o Abut e bora jogar Brutal.io, esse joguinho que vocês gostam demais, bora lá. Só não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, foi lá. Mano, esse joguinho é o seguinte, você precisa pegar a massa com a tua rabetinha, crescer ela, deixar ela gigantesca e eliminar os teus inimigos com a tua rabetinha, cara. Eu já vou avisando que esse jogo aqui é super difícil você sobreviver nele, cara. É um jogo super difícil e já eliminei um e já quase foi eliminado também. Seguinte, tô em 19º lugar, utilizando a tag AB. Se você joga jogos.io, utilize a tag AB igual o AB ao gamer que tá em 9º lugar. Valeu demais, meu amiguinho. Lá, morreu o gigantesco, jogou. Caraca, tô gigantesco. Olha o tamanho que eu já tô no 3º lugar. Caraca, velho. E o 3º lugar, gigantesco, com a super bolota rosa. Mano, vamos empurrando e eliminando todo mundo. Essa daqui é a melhor estratégia, cara. A estratégia é de empurrar a bolota e sair eliminando todo mundo. 3.800 pontos. Mano, só cuidado que quando a gente fica grandão, sempre tem alguém pequenininho, algum pequenininho tentando me eliminar. Vamos lá. Vamos lá. Não, besta. Não bate ali, perde ponto. Nossa. Não, velho. Quase que eu peguei. Caraca, era pra eu ter pegado. Agora é arriscar tentar eliminar aquele cara ali. Ó, vamos com a nossa bolota. Vamos puxando. Vamos puxando ela. Não, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, se eu relar naquela bolota vermelha ali, eu morro, cara. Eu não posso relar naquela bolota vermelha. Terceiro lugar. Não morre, não morre. Mano, ele tá de massa. Não morre, não morre. Vou pegar a massa. Sai fora, sai fora. Ai. Socorro, velho. Quase que eu morri. Mano, eu tô eliminando um monte. Tô eliminando um monte e tô em terceiro lugar com 4 mil pontos, velho. Eu não queria muito chegar em primeiro lugar. Mano, quando você chega em primeiro lugar, o jogo inteiro vai atrás de você, velho. A galera faz de tudo pra te eliminar, cara. De tudo, de tudo, de tudo. Segundo lugar, hein. Tô chegando. O primeiro lugar tá aqui do meu lado. O primeiro lugar tá aqui do meu lado. Morri. Não morri. Ih, caraca, velho. Tô tudo encurralado aqui. Ferro. Cuidado. Mano, vamos sair daqui. Morreu. Morreu em primeiro lugar. Meu Deus. Ah, o cara vai pegar ali, velho. Morri. Mano. Ó, cheguei em segundo lugar na primeira vez que eu voltei a jogar. Ah lá. Outra sorte. Jogou. Pegou toda. Morri. Caraca, velho. De novo dei sorte. Só que eu já morri. Ah, estamos... Ah lá. Dei sorte de novo. Meu Deus, quase. Por um segundo, hein. Por um segundo que eu não consigo pegar toda essa massa aqui. Mas vamos atrás dele. Vamos atrás desse cara aqui que ele já morre. Olha lá. Pesta. Olha lá. Peguei um monte de massa. Boa demais. Caraca, velho. Tô jogando bem, mano. Beleza. Tô em quinto lugar. Vamos atrás dos primeiros lugares. Cadê o primeiro lugar? Ó, o primeiro lugar tá aqui pra baixo. Tô pegando toda essa massa aqui. Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein. Cuidado, cara. Cuidado, cuidado que você tá no lugar mais difícil do jogo. Olha. Caraca, o primeiro lugar tá ali dentro, velho. Foi. Nossa. Puxa, 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 puxa. Vai eliminando todo mundo. Quinto lugar, 2.200 pontos. Ai, quase, 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 quase. Caraca, velho. Eu precisava crescer um pouquinho mais. Vamos atrás do primeiro lugar. Vamos seguir ali o primeiro lugar. Porque eu preciso eliminar ele e pegar os 9.000 pontos dele, cara. Ih, só quero atar com essa bolota, velho. É muito difícil eliminar alguém com essa bolota aqui. Mano, se a minha bola bater nessa bolota, eu perco muita massa. E se eu bater na bolota, eu morro na hora, velho. Esse é o primeiro lugar mais difícil de eliminar de todos. Mas vamos encurralando ele. Caraca, hein. Alguém. Olha lá. Já perdi ponto. Acaba. Olha lá, eliminaram. Nossa, velho. Puts, cara. Eu esqueci que acabava. Vou eliminar esse cara. Nossa, quase. Cuidado. Puxa, puxa, puxa. Nossa. Caraca, quase que eu eliminei ele, velho. Eliminaram. Eliminaram. Ah, era minha, cara. Era minha, era minha. Quase que eu consegui. Bora voltar. Aqui. Sai fora. Eliminei. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Que isso, Abuti? Pega tudo. Mano, é muito difícil controlar. Bom demais. Já voltei. Tô jogando bem demais. Cara, vocês não têm ideia. Esse joguinho aqui é muito difícil. Ele se chama Brutal.io. É só descer na descrição. Clicar ali na descrição. Tem como jogar, onde jogar. Tudo certinho, beleza? Matar. É minha, 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 é minha. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Calma, calma, calma. Eu não acredito nisso, velho. Puxa, puxa. Não, pode morrer. Puxa, pega, 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 pega. Olha isso. Virei. Olha ele o tempo. Mano, virei a bolota especial. Eu não acredito nisso, velho. Virei a bolota especial. Só que o problema é que eu tô pequeno. Isso é o problema, cara. Olha isso. Ah, me matar. Consegui virar a bolota especial, só que me eliminaram, velho. Eliminei. Já vem aqui, já pega toda a massa. Mano, eu tô devendo ainda o primeiro lugar pra vocês. Eu acho que eu não consegui chegar em primeiro lugar nem por um segundo. Eu acho que eu não cheguei nem por um segundo em primeiro lugar, velho. Vou eliminar aqui. O negócio é eliminar. Olha lá. Pegou, 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 pegou. Não morri, não morri, não morri, não morri. Boa, 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 boa. Ó, que certo lugar. Não bate, não bate. Olha lá. Agora é arriscado demais. Peguei. Não acredito, eu não cheguei em primeiro lugar, velho. Caramba, cara. Quase 4 mil pontos e não cheguei em primeiro lugar. Eu preciso chegar em primeiro lugar, velho. Um verdadeiro AB sempre chega em primeiro lugar, cara. Sempre chega em primeiro lugar. Mano, ó, usem a tag AB porque se o Abut... Ah, não acredito. Eu não vi, o cara era muito pequeno. Mano, usem a tag AB porque se o Abut ver você jogando com a tag AB, você vai ganhar um super salve, cara. Olha lá, esse cara tá ferrado. Vamos eliminar ele, velho. Ih, é mais rápido que eu. Ferrou. Sai fora. Alguém elimina ele. Alguém elimina ele. Alguém elimina o cara, velho. Alguém elimina ele. Um AB ali. Falei AB. Ah lá, pega. Pega, 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 pega. Primeiro lugar, objetivo completo. Consegui chegar em primeiro lugar ao lado do AB ao Gamer que não sei se tá querendo me eliminar aqui, velho. Eliminaram ele. Eliminaram ele e me deu um monte. Eliminei um monte. Mano, 7.133 pontos. Primeiro lugar. Consegui o meu objetivo, cara. Vocês não têm ideia do difícil que é chegar em primeiro lugar. Então, galera, seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários, Bolota Rei. Porque eu tava em primeiro lugar, então comente Bolota Rei e Morri. Mas, galera, seguinte, mano, consegui chegar em primeiro lugar. Fiquei um tempinho ali em primeiro lugar, fui lá, morri e me lasquei. Mano, esse jogo aqui é muito difícil, mas é muito legalzão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço, valeu e tchau!